A manifestação é feita em função da necessidade de alertar as autoridades para o problema que a escola está enfrentando com a violência. Não seria uma forma generalizada na escola, isso não, mas sim ela se restringe a algumas pessoas e que a gente tenta, de todas as maneiras, minimizar os problemas. Mas ele chega em determinado ponto que nós precisamos do apoio da comunidade, precisamos do apoio dos professores da comunidade. E é uma situação muito difícil para os pais quando recebem um comunicado que o seu filho foi agredido na escola, foi ameaçado. Essas situações estão acontecendo, professor? Sim, elas já ocorreram, estão ocorrendo, nós já tivemos problemas de alguns alunos que tivemos que fazer BO, situações de agressão e nós estamos apenas no início do ano. Então é uma coisa que acontece, não de hoje, a gente já é professor há algum tempo aqui e não é, vamos dizer assim, diário, mas é frequente esse problema. Então nós estamos procurando fazer uma ação maior para chamar a atenção das nossas autoridades, para que essas autoridades competentes possam nos auxiliar na melhora da qualidade de vida do ensino dos nossos estudantes. Sempre, desde que assumimos a direção aqui, nós chamamos os alunos, conversamos, colocamos o nosso objetivo, que o objetivo do aluno vem aqui é para estudar. Porém, chegou a nossa vez e a vez das autoridades competentes de nos darem a segurança para que possamos executar o nosso trabalho. Então, baseado nos acontecimentos que têm ocorrido e nos relatos dos professores, nas angústias dos alunos, dos pais, quando seus filhos chegam em casa ameaçados por alguns indivíduos, isso nos preocupa, nós como direção da escola não podemos e não admitimos que isso aconteça.